Por muito tempo, acreditamos que a base do Santos era insuperável, mas hoje em dia o Flamengo mostrou que não é bem assim. E todo o ano que passa, revela vários garotos de ouro, que dão o que falar na América do Sul e principalmente crescem os olhos dos europeus. Há pouco tempo, foi Vinícius Júnior, Paquetá, João Gomes, Renier, entre muitos outros. O Mengão realmente fez muita grana com a venda desses caras, só que agora surge no ninho um tal de Matheus Gonçalves. E já está crescendo o olho dos europeus, pois segundo os próprios flamenguistas, podemos estar diante de um novo Zico. E é por isso que hoje vamos ver como joga Matheus Gonçalves e se ele realmente pode ser melhor que o Zico. Eu sou o JR e se você gostar de verdade do vídeo lá no final, você deixa um like. A temporada passada do Flamengo foi as mil maravilhas. Além de levar a Copa do Brasil em cima do Corinthians de uma maneira dramática, levou pra casa sua segunda Libertadores em 3 anos. Mas em 2023, começou uma completa desgraça pro mais querido. De 4 competições que disputou até aqui, perderam 3 finais. Fazendo ainda um dos maiores vexames do futebol brasileiro. Caindo nas semis do Mundial e decepcionando todos os torcedores e não torcedores que queriam ver o Real e Flamengo na final do Mundial. E além disso, perdeu a Supercopa para o rival Palmeiras no jogo eletrizante, mas onde o Mengão saiu derrotado. E a Recopa do Continente contra o Independente Del Valle, time que levou um baile, perdeu de 5 a 0 em 2020. E depois, acabou devolvendo essa lapada, ganhando de 4 a 0. Mas esse tempo de todas não foi ruim. Já que a torcida conseguiu ver as novas joias da base mais vezes em campo. Como o elenco titular foi necessário pra jogos decisivos, o Flamengo aproveitou essas oportunidades pra testar mais de seus garotos. E um deles, Vitor Pereira, sempre demonstrou um grande apreço e interesse pelo seu futebol. Ele é considerado até o xodó do cara, Matheus Gonçalves. Que já tinha estreado pelo profissional no time comandado por Dorival Júnior no passado. Sua estreia foi contra o Atlético Mineiro. Depois contra a Corinthians e Curitiba. Agora com o Português no comando do time, acabou ganhando mais minutos. E jogando contra o Rezende, ele impressionou. Entrou na partida aos 45 minutos, de forma elétrica e participativa. Inclusive o cara marcou um gol. Pode parecer só mais um gol. Mas ele foi o terceiro atleta mais jovem a marcar na história com a camisa do Flamengo. Atrás apenas de Vini Malvadeza e Lohan Lucas. E se você acha que isso é suficiente, ele ainda saiu com o confronto de prêmio de craque do jogo. E muito elogiado pela maior torcida do mundo nas redes sociais. E nesse momento de holofote, lembrou dos amigos e profissionais que o ajudaram a se recuperar de uma fratura grave que teve na coluna. Mostrando uma grande humildade. E depois disso, não poderia ser diferente. Garantiu a sua vaguinha no jogo de volta contra o Independiente Del Valle dentro do Maracana. E agora me diga, o que você faria? Será que você não tremeria as pernas diante do estádio mais icônico da história do futebol? Com mais de 70 mil pessoas assistindo e gritando seu nome? Seu time precisando vencer. O técnico chama pelo seu nome e te coloca para mudar o cenário dessa partida. Foi assim que o jovem Gonçalves teve que entrar contra o Independiente Del Valle. E mostrou muita personalidade. E mesmo entrando no segundo tempo, deu uma nova energia ao time e arrebentou. Chegando ao ponto de ser aplaudido em pé pelos flamenguistas. Ainda com a bola rolando e mesmo com a equipe perdendo. E não é pra menos. O que chamam de novo zico, acertou 100% de seus dribbles. Ganhou 8 das 10 disputas de bola e deu 4 chutes pro gol. Um passe decisivo e quase criou a oportunidade que daria o gol de empate da partida ao time rubro-negro. Tudo isso, lembrando, com apenas 17 anos. Mas pra ser bem sincero, quem o viu jogar contra o Botafogo uma partida antes no seu primeiro jogo como titular, já sabia o que esperar do garoto. Pois o moleque conseguiu marcar com apenas 20 segundos. E foi um golaço pro delírio da torcida mais fanática. E que criou uma expectativa enorme em cima desse atleta de barra. A estrela do Ninho Durubu nasceu em 2005. E chegou a base do time carioca em 2016, com apenas 12 anos vindo de olaria. E foi rapidamente levado para o sub-15. E com apenas 4 jogos no sub-15, já foi encaminhado para o sub-17. O caminho de um grande talento deveria ser encurtado. Em 2021, ajudou o elenco sub-17 do Mengão a ser campeão do Carioca, do Brasileiro e da Copa do Brasil. Jogando 27 jogos e marcando 10 gols, com apenas 16 anos. Desse jeito não deu outra. O rubro negro corria contra o tempo para assinar um contrato profissional com o garoto. E eles o fizeram. Até 2025, o garoto está vinculado com o Flamengo. A não ser que algum clube esteja disposto a pagar uma multa milionária. Ainda hoje, o garoto intercala entre o sub-20 e o profissional. E em uma partida contra o Red Bull Bragantino, o garoto armou o lance de tirar o fôlego. Mas o material que temos de Matheus Gonçalves atualmente é pouco. E assim como você, eu também já me perguntei, será que esse garoto é tudo isso mesmo? Na verdade, toda essa expectativa pode ser até pouca. Comparado com o que já vimos Matheus França fazendo. Gonçalves normalmente joga pelas beiradas. Ele é canhoto, muito habilidoso e carrega a bola pertinho do pé. O que lembra muito a condução de Messi. Ele tem um bom drible de corpo e uma mudança de direção absurda. Que ele usa com frequência para fazer os marcadores de trouxa. E não é só isso. A lá Ronaldinho, ele sabe como ninguém fazer um elástico. É rápido e sabe bem quando usar a velocidade. Acelerando e desacelerando o jogo quando necessário. E isso não é só para enganar a defesa não. É no ritmo dele que ele consegue pifar os caras e deixar na cara do gol. Seu pouco tamanho e pouca força física não fazem diferença nenhum em seu estilo de jogo. Já que o músculo maior que ele usa para jogar é o seu cérebro. Como um jogador de xadrez, Matheus Gonçalves vê o jogo. E como um jogador de bilhar, dá tacadas certeiras. Achando seus companheiros em momentos oportunos. Diante de um futebol brasileiro cada vez mais truncado. Matheus é um dos caras responsáveis por furar esses bloqueios. E depois de todas as provas que esse garoto já passou. Acho que a gente já pode dizer que ele não treme. A finalização pode ser um dos seus pecados. E ele mesmo reconhece que precisa treinar. E apesar da sua perna preferencial ser a esquerda. Sua direita já deu o que falar. Depois de fazer um golaço contra o Resente de fora da área. Mas é lógico, todo esse talento e essa qualidade não serviriam de nada. Se ele não tivesse a personalidade de chegar num cenário desses e se impor. Mas o que mais me impressiona nesse garoto é que desde muito cedo ele já está demonstrando isso. Tudo isso que ele tem feito e seu porte físico lembra um dos maiores ídolos do rubro negro. O Gali. Um dos jogadores mais respeitados do nosso cenário nacional. Reconhecido no mundo todo por suas batidas de falta e seus lances geniais. E se um cone chamado Gabigol é considerado por muitos um dos maiores jogadores da história do Flamengo. E o melhor jogador do futebol brasileiro. Não é exagero chamar o Matheus Gonçalves de novo Messi ou novo Zivo. Mas tanto talento em mãos mexeu com o Flamengo. Que mudou o contrato do jogo. Mesmo só acabando em 2025. O time já renovou recentemente com ele até 2027. O deixando com uma multa recisória de 100 milhões de euros. Mais de meio bilhão de reais. Mas disparada a maior multa do clube carioca. Para que nenhum europeu tome a joia que pode ser um dos melhores do mundo futuramente pagando. E o que não faltam são interessados. Três clubes já demonstraram interesse genuíno no garoto. Manchester City, Ajax e o poderoso Real Madrid. A corrida do ouro começa pelo garoto. Que já é patrocinado pela Nike. É um dos 50 melhores jogadores de 2005. Segundo o The Guardian da Inglaterra. Recentemente até surgiram notícias de que o clube inglês estaria disposto a pagar 180 milhões pelo ponto. Apesar dos rumores. A diretoria do Fla afirma que até agora ninguém mandou uma proposta concreta. O que não deve demorar muito pelo começo que vimos de o Gonçalves. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Com os lances e o que eu apresentei para vocês aqui. Será que o Matheus Gonçalves pode superar o Vini Malvadeza? E até o Zico? Olha, se ele não for comprado. Sinceramente eu não sei o que pode ser. Esses vídeos realmente fizeram criar muita expectativa nesse garoto. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Eu sou o JS e se você gostou de verdade do vídeo já sabe. Se não gostou não tem problema. Espero no próximo aquele abraço e tchau.